Deixa eu falar agora a respeito de voluntariado, porque é importante, estamos vivendo o dia do voluntariado hoje, hein? Dia do voluntariado e um ato de voluntariado está chamando muita atenção da sociedade apiauiense pela grandeza do gesto. Eu vou acionar a Gorete Santos, ela está ao vivo e vai trazer informações para nós. Gorete, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Pois é, a turma do Eu Quero Ajudar está convidando você de casa também para ajudar. E mais uma ação, são sete anos já de muito apoio, de muita solidariedade, voluntariado aqui, mais de 400, na verdade, integrantes. E desta vez a ação é em favor de crianças do município de Miguel Alves, mais propriamente nove irmãos que estão precisando de um lar, Joelson. Então, todo mundo está convidado a ajudar e a gente vai trazer mais informações a partir de agora com o Paulo Eduardo, é um dos integrantes do Eu Quero Ajudar, trazendo para você a forma como vocês devem ajudar essas crianças todas. São nove, na verdade, nove irmãos. Conta primeiro um pouco dessa história para a gente, como que vocês chegaram a essas crianças, né? E agora o que vocês estão propondo para que todo mundo possa entrar nessa ação coletiva. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, essa história dessas crianças chegaram para a gente através de uma voluntária, né? Que conhece a história. A mãe ficou órfã, né? Recentemente, há pouco mais de um ano. São nove crianças entre... A mãe morreu, no caso. Isso, desculpa. A mãe morreu, as crianças ficaram órfãs. E são nove crianças entre 3 e 16 anos, né? Eles vivem em situação bem delicada. Nós tivemos a oportunidade de ir conhecer a realidade das crianças. E aí, alguns membros do grupo, pessoal da comissão, nós resolvemos nos manifestar em prol dessas crianças e fazer uma ação coletiva, acionando os voluntários. E com isso, nós estamos fazendo uma festa que a gente vai arrecadar, né? Todo o valor da festa vai ser em prol da construção de um lar para essas crianças, né? Eles precisam, nesse primeiro momento, além de apoio afetivo, eles precisam de um lar. E é com isso que a gente está trabalhando agora, para a gente conseguir dar uma dignidade e moradia, né? Para essas crianças que estão precisando desse apoio nesse momento. Faz, na verdade, digamos, tem pouco mais de uma semana para essa grande festa, né? Que vai ocorrer agora em setembro, com muita atração musical, feijoada também. Como que as pessoas podem ajudar a participar dessa festa, para daí ajudar na construção dessa casa, Paulo? Isso, eu convido a todos. Antes de qualquer coisa, todas as informações estão nas nossas redes sociais, né? No Instagram, eu quero ajudar, underline. E no Facebook, eu quero ajudar. Lá você pode saber de mais informações, mais detalhes. Mas a festa vai ser dia 8 de setembro, no antigo Shoptime. Nós já temos algumas atrações confirmadas, que são o Xen Yen, Doce Ilusão, o DJ Matheus Moura, a banda Magnolia e o DJ Léus. A partir do meio-dia, tá? 8 de setembro, todos estão convidados. Os ingressos custam apenas 40 reais, com direito à feijoada. Então, eu convoco a toda a sociedade, todas as pessoas que tiverem interesse em, não só participar da festa, mas, principalmente, com o objetivo de ajudar essas crianças, né? É um final de semana de feriado, então, quem não puder estar aqui, pode comprar também para ajudar, né? Porque a causa é nobre e vale muito a pena. E também, quem quiser curtir com a gente, está convidado. São sete anos, na verdade, de muito trabalho, né, Paulo? Resultados muito expressivos que vocês têm aqui em Teresina. É, já são sete anos, né? Desde 2012 que o grupo existe. Como eu falei para você anteriormente, nós fazemos ações diárias, né? Não só essas ações maiores. Nós temos os grupos, todos os dias, que estão nas ruas, entregando alimentos para os excluídos, para moradores de rua, para pessoas em situações de risco. Nós fazemos ações também sazonais, em prol das crianças, entrega de material escolar, não só em Teresina, mas em povoados também, próximos de Teresina, na Grande Teresina. E situações de risco, como o período de chuva. Então, a gente está sempre procurando ampliar o nosso leque de possibilidades e sempre ajudar o máximo de pessoas possíveis. Toda ajuda é bem-vinda. Quero agradecer ao Paulo Eduardo pelas informações aqui no Jornal do Piauí. E lembrando você, você pode integrar essa rede de solidariedade, né? Participando dessa feijoada no próximo dia 8. E, claro, também se quiser ajudar outras ações do Eu Quero Ajudar, é só entrar lá nas redes sociais e buscar mais informações. Joelson.